Olá, o Momento Inclusão já está no ar. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Não vou fazer minha descrição de imagem. Estou com uma botinha marrom, uma calça preta, um blazer marrom, uma echarpe verde, uma camisa marrom com alguns detalhes em verde. Uso óculos vermelho e hoje estou sem nenhum anel e nem pulseira, como vocês costumam me ver. Quero já aqui agradecer a você que está aí na Flórida e Miami pela Queens United TV, que nos recebe toda semana pela Queens United. É um prazer muito grande. Nós podemos estar falando do Momento Inclusão, de inclusão, não só aqui no Brasil, mas aí com vocês na Flórida também. Um abraço para a Valjusto e todos os apresentadores e apresentadoras da Queens. O nosso tema hoje é um tema muito importante, o caminho da inclusão. Então, quais os caminhos já percorridos, quem são as pessoas que percorrem esse caminho há muitos anos, não só aqui onde a TV Barolini se encontra, mas no mundo. E eu quero já começar chamando o meu convidado aqui. Seja muito, muito bem-vindo o senhor Carlos Roberto, professor Carlinhos, mais conhecido aqui, nosso secretário dos Direitos, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da nossa cidade. Seja muito, muito bem-vindo, Carlinhos. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Fazia aqui uma descrição de como eu estou. Eu sou uma pessoa branca, de cabelo baixo, curto, cabelos pretos. Estou com uma camisa vinho, com uma calça jeans. Sou amputado da perna esquerda. Estamos aqui para mais um programa, não é, Márcia? Com certeza. Eu gosto muito de trazer o professor Carlinhos, como ele é muito conhecido aqui, porque ele tem uma história, não só pela condição dele, ele vai contar para você, mas uma história de trabalho também. Ele está trazendo, trouxe medalhistas para a nossa cidade, Carlinhos. Ele vai falar um pouco sobre o esporte paralímpico. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho como você entrou nesse universo da pessoa com deficiência. E falar para eles um pouquinho quem é você, o que você faz, não só aqui, no nosso estado, no nosso país, e por que não no mundo? Porque eu estou sabendo que tem aí grandes atletas sendo vistos, olheiros, para ir para as Paralimpíadas. Eu queria que você falasse um pouco conosco. Está certo. Bom, eu tenho hoje 51 anos de idade, eu comecei a minha luta para a pessoa com deficiência, foi no ano 2000, então a gente completa 23 anos de trabalho, de luta, de inclusão. E a minha história com a pessoa com deficiência começou com a minha amputação. E a gente pensava, o que eu vou fazer da minha vida? Eu sou formado, hoje eu estou noivo, já fui casado, eu tenho dois filhos, uma filha de 18 anos, a Maria Vitória, um filho de 16 anos, o Juan Carlos, e hoje eu estou atualmente noivo da Pâmela. Bom, o que acontece? Há 23 anos atrás, você imagina como que seria uma luta de uma pessoa com deficiência. Não só em Baruri, mas no nosso país. Hoje, se a gente tem alguma dificuldade, você imagina 23 anos atrás. Claro que hoje as coisas melhoraram muito, graças a Deus. Então, qual foi o caminho que eu encontrei? O caminho que eu encontrei foi através do esporte. Eu sempre gostei muito de esportes, gostava muito de jogar futebol, mas a partir do momento que eu fiquei pessoa com deficiência, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E por um acaso, eu acabei, no próprio hospital mesmo, no ano 2000, encontrei lá uma pessoa falando na TV, eu estava internado falando sobre Paralimpíadas, que foi a Paralimpíadas de Sidney, e ali eu estava meio que depressivo, por conta de que a gente não imagina... Então, imagina que vai acontecer, né? Que vai acontecer, né? E aí eu acabei encontrando o caminho na minha vida, que foi quando eu encontrei essa pessoa, o Danilo Glasser, que foi nadador do Clube dos Paraplésticos, medalhista de bronze nas Paralimpíadas de Sidney, falando sobre esporte paralímpico, e eu, assim que saí do hospital, fui a primeira pessoa que eu procurei. E aquilo foi tão bom para mim, que o que eu resolvi fazer? Multiplicar para as outras pessoas. Naquele momento, a gente não tinha nem inclusão na escola. Não, nós estamos falando aí, a gente fala de luta, da inclusão, da pessoa com deficiência, tudo, mas a gente hoje, muitas pessoas falam, não, nós precisamos avançar muito. Quando nós olhamos para trás, né, Carlinhos, quantas dificuldades de acessibilidade, hoje a gente fala de atitude, de acessibilidade, a pessoa quebrar a barreira atitudinal, mas nós vamos vindo aí há anos quebrando barreiras, barreiras mesmo, até físicas, né, Carlinhos? É verdade. E, assim, eu mesmo, quando aconteceu, eu estava no ensino médio, no último ano do ensino, na verdade, aconteceu no segundo ano do ensino médio, eu terminei a... Na verdade, eu tinha vergonha de ir para a escola. Não queria ir para a escola de moleta, porque o preconceito era muito grande, né? As pessoas nos olhavam assim, parecia que a gente era um extraterrestre. E você, como professor, é uma prova viva de quantos alunos com algum tipo de deficiência tinha. Era muito difícil. Era, porque as pessoas com deficiência ficavam em casa. Exato, não existia a inclusão nas escolas como hoje, né? Não, as famílias preferiam deixar em casa, né, a pessoa com deficiência não transitava, e eu mesmo fui uma das pessoas que eu falei, não vou para a escola. Terminei as atividades em casa, no terceiro ano perdi o ano letivo, porque eu não queria ir para a escola. Se você fala assim, você repetiu algum ano? Eu falei, repeti o terceiro ano do ensino médio, porque eu tinha vergonha de ir. E a partir do momento depois que eu coloquei minha prótese, eu já comecei a... No ano seguinte, eu já terminei o ensino médio, mas era dessa forma, né? E pegando um gancho, né? Hoje aconteceu um fato muito bacana, né? Os ITBs estão tendo uma atividade diferenciada dos cursos normais que eles têm lá, dos cursos regulares, aliás, que eles têm, e eles estão trabalhando com diversidades. E uma equipe lá do ITB aqui do Belval, eles haviam nos procurado na semana passada, que eles queriam falar de diversidade, queriam falar de esportes paralímpicos. Que legal! Gente, a juventude interessada, isso é uma mudança no mundo. Essa é a mudança, né? Que eu queria dizer. Se naquela época, quando aconteceu comigo, há 23 anos atrás, existia muito preconceito, hoje está diminuindo. Não vou falar que zerou, mas hoje é muito menor. E eu vejo o interesse do jovem hoje em ter essas informações de como que é lidar com a pessoa com deficiência, né? E hoje a gente acabou fazendo até uma demonstração lá do Vole sentado. Falei para eles, ó, eu estou aposentado, eu me aposentei faz um ano, né? Então, vocês peguem mais leve comigo aí. Mas eu falei, e aí fiz uma atividade dinâmica com eles, batemos bola. E assim, o que mais me encantou lá foi todo mundo participando. Eles organizando, nada participou, assim, nada teve a organização da direção. A direção deu autonomia para que eles... Para os jovens, para os estudantes fizessem. Eu achei isso muito bonito, eu falei, nossa, como a questão da pessoa com deficiência tem avançado nesse sentido, né? Mas, você sabe, eu vou te falar uma coisa e falo para todo mundo aqui que está nos ouvindo. Tem avançado por quê? Porque existem pessoas como você, né, Carlinhos? Que você é... Obrigado. Não, verdade. E como você também, né, Márcia? Não, não. Você é uma lutadora na causa do Téria, né? Se a gente contar assim, Carlinhos, por exemplo, olha, se a gente ver assim, por exemplo, os cientistas, né? Doutor Alisson Motry, que está lá na Califórnia estudando os minicérebros, pai de um autista, de uma criança dentro do transtorno de espectro autista. Também está na causa e fazendo com que a ciência traga respostas, quem sabe, né? Você falou de mim, também mãe do Enzo, está dentro do transtorno de espectro autista. Nós temos aí deputadas, né, com filhos também dentro do transtorno do espectro autista. Nós temos doutor Lucelmo Lacerda, que é uma sumidade, também pai de uma criança. Então, nós temos muitas pessoas envolvidas na causa que trazem o mion, né? Nós temos artistas também. Então, eu falo que a gente está trazendo essa sensibilização nas escolas, nos bairros, na igreja, onde estamos, por quê? Os protagonistas estão sendo os próprios pais. Eles estão falando pelos seus filhos, enxergando, ouvindo, pensando, andando. Os pais também fazem parte disso. Então, a gente vê, que nem você disse, há 20 anos atrás, 25, nós fugíamos da escola. Nossos filhos não chegavam nem na porta da escola. Hoje, nós temos, eles têm um local, eles têm um lugar na sociedade. E você colocou muito bem o jovem, não querendo só aceitar a pessoa com deficiência, mas conhecer o mundo dela. Como é que eles jogam vôlei? Porque, gente, não é fácil. Você tiver a experiência de ver, pesquisar, e vôlei sentado, né, Carlinhos? Não é fácil. Eu já assisti vários jogos, é incrível. E a força que vocês têm, né? Porque as pessoas falam, mas como é que joga? Porque eu acho que eles saíram de lá todos cansados hoje. É, então, foi uma vivência, né? O que aconteceu? Primeira coisa, chegamos lá, falamos, vamos jogar vôlei. Aí, eu brinquei com eles, olha pra minha perna, eu não posso correr, bola na mão, hein? Então, tá bom, tá bom. Aí, batemos uma bola em pé. Aí, foi legal, foi fácil até. Pra eles, foi tranquilo. Foi tranquilo. Falei, agora é o seguinte, agora acabou a moleza. Agora, todo mundo sentadinho no chão, e vamos começar um aquecimento. Vamos fazer um pega-pega sentado. E aí, como é que é? Pé, pega-pega. Vocês fazem o pega-pega correndo em pé, agora nós vamos fazer um pega-pega sentado. Eu falei, tá comigo. Então, se prepara aqui, quem eu tocar vai tá pego, depois vocês vão pegar outro. Ok? E foi, começou aquela dinâmica. Todos os alunos do ITB, e aí foi aquela festa, né? A gente correndo sentado, e tá com você, tá com você. E ele se divertindo. E depois a gente foi pra vivência do vôlei. Eu fiz uma demonstração pra ele de como que é um atleta, né? No meu caso, agora, um ex-atleta. As regras, né, Galito? E eles já sabiam das regras. Eles estavam preparados. E não foi só o vôlei. Eles fizeram o vôlei, eu vi a demonstração da bocha paralímpica, eu vi a demonstração do futebol de cinco, né? Do que são pros cegos. Que eu lembro, foram essas três. Tinha mais uma olhada, mas eu lembro, tinha o tênis de mesa, né? Muito legal. Ou seja, eles estavam fazendo a vivência de jogar sentado numa cadeira. O basquete, eu vi eles numa outra tabela fazendo. E eles fazendo a vivência, né? Ou seja, se colocando no lugar do outro pra ver as dificuldades, né? Mas isso é muito interessante. Então, essa experiência de hoje, Márcia, ela me deixa muito feliz, sabe? Que a gente fala assim, nós vencemos, Márcia. A sua luta, a minha luta, né? Que são lutas antigas. Eu falo de falar que hoje a gente venceu. Porque a gente tá aí pra quebrar barreiras, quebrar preconceito. E levar informação, né? Eu falo que o Momento Inclusão surgiu disso. Nós vamos completar, acho que já completou, três anos aqui na TV Baroiri, agora na Queens United TV. Fomos convidados a rebater esse programa lá na Flórida, na Queens. Então, toda semana, eles também recebem o programa nosso, com todos os nossos convidados, pra levar essa informação. Porque eu falo, a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem uma mãe também de uma criança dentro do transtorno, que ela sempre fala, ficou muito marcado, né? Todo mundo acompanhou a palestra dela, que ela fala que precisa de uma aldeia inteira pra criar uma pessoa, inclusive uma criança, dentro do transtorno de espectro autista. E eu, assim, nas minhas reflexões, eu vou um pouquinho além. Nós precisamos entender se essa aldeia, se a vizinhança, se a pessoa do trabalho, da escola, se essa aldeia está preparada pra ajudar-nos na nossa causa. Porque ninguém cria, ninguém sozinho, nenhum filho sozinho, todo mundo precisa da corrente. E vivemos em sociedade, né? Em sociedade. E quem prepara essa sociedade? Somos nós. Acho que vencemos, como você falou, eu não queria sair da minha casa, eu não queria até escola. Hoje, a consciência que uma mãe tem, que passa pros outros filhos, porque às vezes tem filhos que não tem, né? São típicos. E essa criança leva o irmão, né? Então, assim, a gente está fazendo esse movimento pra dizer assim, gente, tudo é possível, né? Verdade, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível e, que nem eu falo, olha só como a nossa vida se transforma, né? A sua teve uma transformação, hoje você atua, né? Você atua dentro da Secretaria de Direitos, nós trabalhamos juntos, né? Eu vou ser uma grande parceira. Obrigada. E assim, você nunca imaginou isso pra tua vida. Não, não. Eu nunca imaginei na minha vida eu ser um secretário dos direitos da pessoa com deficiência, né? E fazendo frutos, né, Kalins? Porque eu acho que, primeiro, a gente tem que agradecer o nosso grande gestor, né? Nosso prefeito, né? Que é o Rubens Furlan, a dona Sônia. Ele tem uma visão diferenciada, né? Totalmente. Ele está anos luz de onde nós estamos, né? Ele está com uma visão lá na frente. A secretaria mesmo. Olha só o prefeito, como o prefeito pensa longe, né? E, às vezes, a gente está ali para auxiliar o prefeito, né? Enquanto secretário, você enquanto diretora. E aí ficava aquela questão. O prefeito já pensando, olha, vamos fazer o centro de referência. Porque isso são ideias que o prefeito tem, junto com a dona Sônia Furlan. A dona Sônia é essencial. Sempre com o Beto Piteri, muito próximo deles, juntos. E eles tiveram essa expertise de, lá atrás, em 2010, criar a SDPD. E agora a mesma coisa, né? De criar o centro de referência. E o Furlan vai sempre à frente. E aí ele senta comigo lá. Vamos fazer o centro de referência aqui na secretaria? Eu falei, prefeito, é o melhor local para ser feito. É um local onde as pessoas com referência, com deficiência, elas já sabem. E aquilo que a gente fala, né, Carnice? Não é só o transtorno do espectro autista. Não. Nós temos todas praticamente... São as seis modalidades de deficiência. Seis modalidades, exato. É mais uma inclusão, é mais uma modalidade, que o TEI é mais uma das seis. E lá nós já atendemos todas. E, assim, é com grande prazer e satisfação saber que vai ser lá. Mas isso não vai impactar os atendimentos das outras deficiências. Pelo contrário, acho que vai somar, né? Vai somar. A gente tem que integrar, né? A gente tem que estar junto, sempre falando pessoa com deficiência. Não importa qual é a modalidade. Se é o cego, se é o surdo, se é o físico, se é o TEI, etc. O que importa é que a gente está cuidando de pessoa com deficiência. E todas as seis deficiências, elas trazem consigo e elas solicitam essa intervenção com as equipes multidisciplinares, multiprofissionais. Que quem são? São as outras deficiências atendidas hoje. É o psicólogo, é o TO, é a fono, é a terapeuta sensorial, é a ocupacional, é a psicopedagoga. Porque cada uma delas não faz o pacote, atende. Eu vou atender o síndrome de Down assim, o TEI assim. Não. Cada uma enxerga a pessoa. Que existe. Que existe. Existe primeiro, antes da deficiência, uma pessoa. Pessoa, exato. Então não importa qual é a deficiência. O que é importante é que a secretaria é eclética. Ela atende todas as modalidades. E é bom que sejamos todos juntos. Que a gente dê as mãos e vamos caminhar juntos. Para que seja feito o quê? O atendimento de melhor qualidade para a pessoa com deficiência. E a riqueza. Porque para quem não conhece a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem as duas piscinas que atendem ali as atividades aquáticas. E tem a quadra, né, Carlinhos? Tem a nossa quadra. Tem o auditório que proporciona palestras, apresentações. É que, assim, olha para você ver. Um pouquinho de números. Eu não sou muito bom com números. A memória não é muito boa. Mas são coisas que eu guardo. Porque isso caracteriza nosso trabalho dentro da secretaria. Quando eu assumi em 2017, o nosso cadastro da pessoa com deficiência, da STPD, tinha em torno de 2.800 pessoas com deficiência. Hoje, nós estamos em 2000... Isso foi em 2017. Em 2023, nós passamos de 9.000 pessoas com deficiência. Das seis modalidades de deficiência. Então, esses números, o que eles nos mostram? Você, 9.108. Você é mais preciso aqui. Eu passei e falei, passamos de 9.000. Verdade. 9.108 usuários com CID, né? Que é a nomenclatura da modalidade da deficiência. Quer dizer, gente, isso a gente está falando em Barueri. E eu quero que você conclua esse pensamento dos seus atendimentos aqui. Porque isso também está inspirando. E é bonito de ver como o Furlan, Dona Sônia, o secretário Carlinhos, o Pitere, está inspirando outras cidades. Quero que você fale um pouquinho disso também. É, então. O que acontece? Nós damos muitas consultorias para as cidades. Cidades nos procuram. E é do Brasil inteiro, de verdade. A gente tem uma secretaria da... Acho que Feira de Santana nos procurou. A gente tem secretaria de cidades aqui, São Carlos, Ibiúna, Osasco. E aí vai. São tantas que nos procuram. Vereadores de cidades vizinhas. Recentemente recebemos deputado, deputado federal, deputado estadual, que eles veem de verdade como exemplo a secretaria dos direitos da pessoa com deficiência e de Barueri. E a inovação do nosso gestor. Porque pensar lá 12 anos atrás, secretaria vai fazer 13, não é isso? É verdade. E a evolução que a secretaria teve. E a pessoa com deficiência é isso. A gente nada é estanque. Tudo, com o decorrer do tempo, a gente tem que se modernizar, a gente tem que acompanhar. É um ritmo um pouco mais lento, mas a gente vai acompanhando. A gente não fica... A secretaria, quando ela iniciou lá em 2010, ela é totalmente diferente do que é hoje, em 2023. Porque é necessário essas mudanças, alterações. E o que eu acho bacana é essa união, Carlinhos, que você faz tão bem com as secretarias que as pessoas e as famílias mais precisam. Que é a saúde, a educação, a SADS, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que também atende muito. Secretaria de Esportes. A de Esportes. E a gente está tudo ali junto, por exemplo, de 0 a 3, a estimulação precoce. É saúde, mas está dentro da STPD. Dentro do prédio da STPD. A gente compartilha com a Secretaria de Saúde esse espaço, que a gestão é do secretário Milton Monte, que quero elogiar aqui. Está fazendo um grande trabalho. É muito bom a gente ver as mudanças que estão ocorrendo na nossa saúde. Por exemplo, o centro de referência, apesar de estar na STPD, a gestão é da Secretaria de Saúde. Mas não importa. O que importa para a gente é que é esse papel que a STPD tem que ter, de articular. Primeiro de todos, antes dela executar serviço, ela tem que articular. Ela tem que conversar com a Secretaria de Esporte. Olha, vamos fazer a inclusão daquele garoto na modalidade esportiva que ele quer fazer lá no ginásio, perto da casa dele. Porque isso é inclusão. É o que a educação já faz há mais de 10 anos. A inclusão. A educação absorveu isso e é um exemplo a ser seguido. Então, isso tem que ser feito no esporte, na cultura. E a STPD, concomitantemente, vai trabalhando junto, preparando essas secretarias, executando também serviço. Mas é importante. A pessoa com deficiência tem que estar em todos os lugares. É circular. Apesar de ela ter ali a referência à STPD, legal. Mas ela tem que transitar. Ela tem que ter direito ao lazer, ao esporte, à cultura, a atendimento médico. Falando nisso, a gente já vai falar aqui que houve aqui o Arraiá. Nós estamos aqui no mês de junho, saindo de junho, entrando em julho. Já entramos em julho. E, assim, parabéns também ao secretário de cultura. O Jean Gaspar. Pela parceria junto com o Carlinhos aqui, o professor Carlinhos. Porque eu estive em um dos shows. Eu estive no local que foi devidamente preparado para receber as pessoas com deficiência. E a alegria das pessoas. E tem aquela diversidade. Tinha todas as modalidades. As seis modalidades foram representadas ali. O que é legal? Isso que eu falo. O papel da STPD é articular. É conversar com a secretária. Quem está fazendo um evento? Secretaria de Cultura. E aí a gente se propôs a conversar com o secretário de cultura. Olha, vamos trabalhar juntos para a gente deixar a acessibilidade ali. Para as pessoas serem incluídas dentro do show. Então nós estivemos antes de... A gente chegou nos bastidores. A gente trabalha nos bastidores. Estivemos antes de iniciar o show. Localizamos o espaço melhor para receber lá a pessoa com deficiência. Ficou aquele cantinho muito próximo do palco. Acessível para que ela possa chegar. Porque senão, você imagina. Se a gente não pensa nisso. De deixá-la um espaço reservado para a pessoa com deficiência. Imagina um cadeirante no meio da multidão. A pessoa não vai, Carlinhos. Ela não vai conseguir assistir o show também. Tem um monte de gente em pé na frente dela. Porque às vezes a experiência que ela teve em qualquer outro lugar foi ruim que ela deixa de ir. Deixa de ir. E agora em Baruri não. Ela sabe que ela pode ir. É diferente. Nós temos essa preocupação. E é legal quando a gente consegue conversar com o secretário. E a gente articula. E deu tudo certo. Então, os parabéns aí vai para o Jean, por ter feito um belo de um evento. E a pessoa com deficiência foi incluída. Nós estamos todos lá. Inclusive as famílias também. A alegria das mães poderem estar junto com os filhos, Carlinhos. Verdade. É uma coisa que a gente sempre fala. A gente fala da união das torcidas de futebol também. Porque o pai está podendo ir no campo com o filho. Que tem um espaço. Vários campos estão já preparando seus espaços reservados. Ali para quando a criança tiver alguma dificuldade de estar no meio, sensorialmente falando. Ela vai para o espaço também com visão para o campo. Então, o pai. Quantos pais deixaram de assistir o jogo? Torcer para o São Paulo, para o Corinthians, para o Palmeiras. Aqui eu já ia ser que ele ia falar do Palmeiras. Não, mas eu ia falar do Palmeiras no seguinte sentido. Um dos maiores exemplos que eu vi dessa inclusão da pessoa com deficiência dentro do esporte. É o Nicolas, o filho da secretária dos direitos da pessoa com deficiência de São Paulo. Ele é teia. Ele é múltipla, na verdade. Ele tem teia e ele é visual. Ele é cego. E olha só o exemplo que foi. A mãe sendo acolhida pela torcida. Falando, narrando. Narrando o jogo para o filho. E a alegria de ver tanto a mãe quanto o Nicolas lá no estádio assistindo os jogos do Palmeiras. Foi o primeiro. Por isso que eu falo. Quem está fazendo esse protagonismo são as pessoas com deficiência e os seus familiares. Então, isso é muito bonito de se ver. Porque a mãe passou, a mãe, o pai, quando eu falo mãe, é mãe, pai, a família, passou a trazer para ela a questão da pessoa com deficiência e levando a informação. E falando, não, a gente está falando tanto disso e a gente comemorou agora oito anos da lei brasileira de inclusão. Oito anos, Carlinhos. Oito anos. Oito. Você falou de 23 anos atrás, não é? Olha só. E a lei saiu. Nem existia a lei. Nem existia. Faz oito anos. Oito anos. Você vê como o Brasil está engatinhando. Mas acompanhando bons exemplos, não é, Carlinhos? Verdade. Eu recebi aqui alguns dados da secretaria. Do Centro Dia, que são para maiores de 18, não é, Carlinhos? Correto. 270 usuários, 270 famílias lá estando lá todos os dias. Isso. São para os maiores de 18 anos. Até completar. A perder de vista, não é? Que eles não têm tanta autonomia para poder ir para o mercado de trabalho. Porém, eles vão lá para ter um convívio social, para quem não conhece o que é o Centro Dia. E eu lembro que foi criado agora na nossa gestão. Também. Por isso que eu falo. Por isso que a gente também busca exemplos fora. Mas você sabe o que eu acho bacana do nosso gestor, o nosso prefeito, Rubens Furlan, e a visão dele e da dona Sônia? Porque eles entenderam que as crianças com deficiência, elas crescem. É verdade. Elas crescem, elas virem adultos. Elas não são mais crianças. Não são. Elas vão ser adultos. Não são. Para as famílias, é eternamente criança. Mas eles são adultos. E quando eu falo isso, minha gratidão eterna, eu falo isso mesmo com muita honra, com muita lisura, com muito respeito, em relação à dona Sônia, o Rubens Furlan, o Pitere, porque eles pararam para ouvir. Independente de qualquer coisa, de qualquer momento, de qualquer situação que está mais acessível ou não. Foi em momentos que não estavam acessíveis, mas eles falaram, opa, eu vou te escutar como pessoa, como ser humano, como mãe, como pai. Então, isso vai muito além de qualquer coisa que possa estar na mente deles. Então, eu percebo isso. E também, Márcia, não podemos deixar de esquecer o trabalho que a Bruna faz. A nossa deputada, hoje, estadual. Porque a Bruna, ela traz emendas parlamentares para a cidade. Eu sei que nós recebemos duas. Duas. Que ajudou muito a pessoa com deficiência no nosso mundo. E os profissionais a serem capacitados por esse recurso que foi. A Lei Brasileira de Inclusão. É, que foi uma capacitação geral. Exato. O fórum que nós já tivemos. A capacitação para as intérpretes de Libra. Exato. Então, você vê, é um conjunto. O nosso prefeito, o nosso vice, a nossa primeira dama, a nossa deputada. Sempre pensando. Então, é muito bom trabalhar em Barueri, porque a gente tem o respaldo total deles. Tem o humano antes. Eu percebo muito isso. O humano. A atenção à pessoa. É verdade. A pessoa. É o ser humano. Então, a gente está falando do Centro Dia, que são os maiores, para quem não conhece, acima de 18 anos. Saúde em movimento, atividades físicas, 240 usuários já na Secretaria. É, 240 usuários. Olha como subiu aí na saúde em movimento. É verdade. E assim, a gente trabalha, que eu te falei, para fazer a inclusão deles. Trabalhando com Secretaria de Esporte, para que muitos deles, que consigam também fazer isso perto de casa. Porque muitos bairros têm ginásio esportivo, têm as escolinhas. Pelo menos que as crianças, eles consigam ser incluídas. Isso já está acontecendo. A gente está trabalhando. E os professores também já estão começando a ser capacitados também. Isso é importante a gente falar. É que a gente conseguiu trazer a capacitação, através do Comitê Paralímpico Brasileiro, totalmente gratuito. Eles se propuseram a capacitar todos os profissionais da rede, dentro da educação, com tudo esporte, com o da SPD, SDPD, Secretaria da Mulher, para capacitar o professor, o instrutor esportivo, o professor, a saber trabalhar com as pessoas com a gente. Apesar que hoje os novos formandos, eles já têm a disciplina. Mas os antigos que não tiveram, estão tendo essa oportunidade, essa parceria que nós fizemos com o Comitê Paralímpico. Inclusive, tem professores de educação física já saindo e já se especializando só nessa área. É verdade. Muitos. Nós recebemos lá uma pessoa, uma fisiculturista, que é apaixonada por esporte paralímpico, e ela está fazendo educação física e ela já está trabalhando com a Bocha Paralímpica. Ela esteve com a nossa atleta que está na seleção brasileira, a Bete, e ela esteve junto lá acompanhando o trabalho da Bete. E aí, aqui eu tenho esse dado também. A Bocha Paralímpica é 25 atletas. Você sabia que você está com um time grande, Carlinhos? Olha, começamos com o Leandro Cadeira. Leandro Cadeira, um grande abraço para você, viu, Leandro? Um abraço, Leandro, meu amigão, meu irmão. O Carlinhos está pondo fermento aqui na questão da inclusão no município, pegando todo o entorno aqui também. Nada sem nós. Nada de nós sem nós. Nada sobre nós sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. E além de você já estar com um timão aqui de 25 atletas, você já tem medalhas regionais, estaduais, da juventude e nacional também. E nacional e atleta na seleção brasileira. E daqui a pouco vai ser internacional, tenho certeza. É França, né? Próxima Paralimpíada? É. Não, não. Não? É Paris isso. É Paris. É Paris, né? Quem sabe aí que um atleta nosso não está indo para a França. Voleibol sentado, né, Carlinhos, que você começou? É, a gente foi percussora. Hoje a gente está trabalhando para criar a modalidade feminina, né? É um objetivo, assim, é um sonho que a gente tem de formar atletas para o vôlei sentado, né? Montar uma equipe feminina na cidade. E a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça até o final da nossa gestão. Tem uma coisa também que vocês acham que não sabem, mas tem também o programa de apoio à pessoa com deficiência, que são 100 usuários assistidos hoje, né? 100 usuários assistidos, com apoiadoras, que vão até a casa da família da pessoa com deficiência para dar aquele auxílio, para ajudar a dar um banho, trocar, levar para o médico, ficar o momento ali com a pessoa com deficiência para que o familiar possa ter um momento de ir para o banco, ou o que seja, né? Porque, às vezes, a família fica tão ali junto com a pessoa com deficiência que, às vezes, não consegue nem ir para um banco ou até se cuidar da sua própria saúde, para uma consulta, né? Então, tudo isso, gente, a gente fala, é a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela está não só articulando, mas ela está ali também servindo a população. Executando. 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 E aqui eu tenho também carteira de identificação à pessoa com deficiência, que é lei municipal, né? A média de 60 emissões por mês. Isso ajuda muito a estatística, né? Ajuda muito, né? Isso aumenta o nosso banco de dados. E é importante que a pessoa tenha essa identificação, né? Principalmente para as deficiências ocultas, né? É importante ela ter ali aquela carteirinha de identificação. E também para a gente traçar políticas públicas. É onde a gente sabe. Por que a gente sabe do número? Por que a gente cria novos serviços? Porque a gente vai sabendo qual é o número de pessoas com deficiência que está aumentando. Qual a deficiência que está aumentando? Qual está diminuindo? E assim a gente traça políticas públicas, né? Para criar novos projetos. Exato. Então, olha... Nada sai da nossa cabeça, né? Já está subindo alguma coisa aqui. Uma plaquinha que eu não gosto, falando que está quase terminando o programa. Oficina de pintura em tela lá. Temos 20 usuários já com quadros renomados aí. É, o pessoal já está ganhando dinheiro com os quadros que eles têm pintado lá, né? Gente, olha, subiu essa plaquinha. Deixa a gente até nervosa aqui quando sobe essa plaquinha, viu, Carlinhos? Eu tenho aqui também aparelhos auditivos. Eu acho importante a gente falar um pouquinho da tecnologia assistiva. Ó, eu tenho uma estimativa aqui de janeiro até junho. De janeiro a junho. De 23. É, 373 aparelhos... Nós já fornecemos para as pessoas que têm a perda auditiva, né? E isso é importante, né? Para a pessoa ser inserida novamente na sociedade. E entre atendimento e diagnóstico lá na secretaria, está em torno aproximadamente de mil atendimentos, entre atendimento e diagnóstico de abril até agora. É. É muito. É um volume grande. É um volume grande, né? É verdade. Temos as oficinas de Libras. Oficina de Libras, que é um sucesso. Sucesso. Estamos terminando a formação. Uma nova... Novas turmas se formando agora. E logo mais a gente vai abrir as inscrições para novas turmas, né? Isso. Final de julho, né? É. E você sabe que, assim, as pessoas que querem fazer oficina de Libras tem que ficar muito atento. Porque a demanda é muito maior para a quantidade de vagas que a gente oferece. E olha que a gente já aumentou as vagas. Colocamos no turno. Mas, assim, o pessoal tem que se inscrever rapidinho, ficar atento, porque ela acaba muito rápido mesmo. Isso é um fato curioso também, né? A secretaria, ela oferece a oficina de Libras o básico, né, Carlinhos? Isso. E a quantidade de jovens que se inscrevem é muito bacana. E aí você vê jovens que têm familiares surdos, jovens que não conhecem ninguém, mas precisa, porque acha importante para o mercado de trabalho. Olha, falando nos surdos, é assim, é nítido a gente ver a aproximação da comunidade surda na secretaria. Eles eram um pouco afastados. Eles só nos procuravam para o departamento de empregabilidade. Hoje não. Hoje nós temos o Com Libra na cidade, né? Exato. Que é aquela central de Libras, através do QR Code, que está em mais de 200 pontos públicos da cidade. Hospital, UBS, escola, tudo que você imaginar que é próprio público, tem lá o QR Codezinho que abre uma... O surdo usa muito o celular. Celular, é uma ferramenta dele, né? E ele abre lá o QR Code e abre uma central de Libras 24 horas, né? Funciona essa central de Libras para poder fazer com que a pessoa surda seja incluída em todos os lugares. Até médico. Nós tivemos uma informação da UBS, do Paulista, que o médico gostou de usar e atender uma pessoa surda lá usando o Com Libras. Olha que bacana. Se coloca no lugar, né? De uma pessoa surda para poder dizer para o médico o que ela sente. Que é uma atividade básica. E outra, né? Você sabe que, assim, antes a pessoa surda tinha que ir com um acompanhante que entendia um pouquinho ali de Libras e imagina se era uma coisa muito íntima que a pessoa queria falar com o médico, ela não tinha essa liberdade. Hoje ela tem. Tinha sempre um interlocutor ali, né? Para fazer a ponte, né? Agora não. O Baralí já fez essa ponte também, né? É verdade. E não foi o Pitério que construiu essa. Foi o Carlinhos articulando aí mais uma vez. Olha, eu tenho aqui também o número da empregabilidade. Mais ou menos, em média, é 500 atendimentos presenciais por mês na Secretaria. Fora os remotos, que são aqueles online ou por telefone, totalizando aproximadamente 1.200 atendimentos por mês. Olha só, né? Isso é a busca da pessoa com deficiência na autonomia para ir para o mercado de trabalho. Hoje nós temos muitas empresas que nos procuram para ofertar vagas pela lei de cotas. E hoje não é simplesmente preenchimento, né? A pessoa vai com qualidade. A pessoa, a Secretaria trabalha o antes e o depois, né? Dessa pessoa que esteja empregada, né? A gente não empregou e acabou a nossa tarefa enquanto a Secretaria. Não. Os nossos profissionais vão lá monitorando. Como que essa pessoa, se ela está bem adaptada, se o posto de trabalho está sendo, está preparado ali para receber essa pessoa com deficiência, independente de qual seja a deficiência. Isso é uma vitória, viu? Vitória mesmo. Inclusive, esse ano foi o segundo ano do feirão de empregos, né? Isso. Que é importante. E para dizer o seguinte, que Barueri é a primeira cidade do estado de São Paulo que mais contratou pessoa com deficiência. Nós estamos no ranking, no topo do ranking. E saiu aí nas mídias. E, inclusive, falando em mídia, eu quero... Ó, já está subindo a placa aqui de novo. Tem muita coisa para falar no momento de inclusão. Eu vou convidar o secretário a voltar novamente. Quem sabe aí trazer o outro secretário também de saúde para a gente falar. Com certeza, o Milton Montes aqui que vai ser importante. Eu acho importante a gente dar essa voz aqui para o Milton também, já que ele, além de secretário da saúde, ele está em parceria total com as pessoas com deficiência no município, né? Mas você pode dar dois recados? É importante. E esse recado é importante. Quero dizer para vocês que neste ano, a nossa festa não é junina. Ela vai ser julina, porque nós estamos preparando um prédio novo, totalmente reformado, para receber... Isso vai ser o presente de aniversário de 13 anos da STPD. Ai, está chegando. É a STPD novinha em folha, pintada, reformada, né? Então, o primeiro convite com relação é a festa Julina. Julina Arraia da STPD. O Arraia da STPD, que é tradicional, no próximo dia 15. Depois de amanhã, hoje é quinta. Vai ser sábado. Isso. Dia 15, das 17 horas, 22 horas. Quero convidar todos vocês, todos que puderem, com ou sem deficiência, venham participar desse Arraia da STPD. Música ao vivo. Para, nossa, música ao vivo. Música ao vivo, quadrilho, sertanejo, Rubens e Robson, grupo de pagode. De pagode, que eu não lembro agora, mas CNB. Isso. E o final encerra com a Cadência Paulista. Cadência Paulista de samba e até a quadrilha. A quadrilha tradicional. Tradicionalíssima. Com todas as pessoas com deficiência ali participando na quadra. Vamos ter também o estande da Pai Baroeirinha, importante. Da Pai Baroeirinha, do Instituto Baroeirinha Paralímpico. As Mães Empreendedoras, né? E Pório das Mães Cuidadoras. Vai ter comidas típicas, quentão, vinho quente, música boa, bingo. Tudo que é aquilo que você passou mês de julho e não conseguiu ir na festa, vai agora, depois de amanhã. 15 de julho. É isso? É isso aí, Marcia. E daqui a pouco vão encerrar com a gente aqui, né, Carnice? Vamos se despedir? Vamos, vamos se despedir, né? A gente volta depois. Voltamos depois, então. Temos muito assunto ainda. Muito. Ah, acompanhe as redes sociais da Secretaria no Instagram, SDPT, SDPT... Nossa, deu um... SDPD. Estou falando que nem o Furlan, né? Como é que fala mesmo? SDPD, underline Baroeirinha, e no Facebook, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Baroeirinha. Um abraço para vocês aí da Flórida, um abraço para o pessoal da Queen's United TV. Quando virem para o Brasil, venham visitar a nossa Secretaria. É isso, Carnice? É isso aí. Quero deixar um abraço no coração de todas as pessoas com deficiência da nossa cidade. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Beijo. Até a semana que vem com mais Momento Inclusão. Valeu. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí